Estamos muito, muito agradados com esta sessão, com a participação dos alunos, com os contributos que trouxeram e aquilo que nós, enquanto rede, defendemos, acho que a rede aqui foi um desafio por todos lançado e que está agora do nosso lado. A negociação, a questão dos consensos, a questão da discussão, a questão da democracia e da liberdade. E agora, já que fizeram o repto, nós, para passarmos também do compromisso à ação, rede de bibliotecas escolares tem que vos chamar, naturalmente. As bibliotecas têm que vos convocar. E, do ponto de vista do gabinete, o que nós pensámos foi um grupo de alunos que faça parte de um conselho consultivo que nos ajudem a fazer o balanço final de cada ano daquilo que foi a proposta de plano de ação da rede, no todo, e depois identificarem connosco aquilo que são as linhas prioritárias. Mas não queria deixar de reforçar um aspecto que aqui também foi referido. Temos aqui um grupo de alunos e, para além deste grupo de alunos, temos os outros quase 17 mil que têm que ser lebres em cada uma das suas escolas, lebres no sentido de mobilizarem os outros colegas para a participação, para a intervenção, para a transformação. Só uma questão, muito obrigada a todos, muito obrigada a todos os alunos, aos que foram aqui, os motores para o resto da sessão e para todos os professores que aqui estão, diretores, professores burodecários e coordenadores interconselheiros. Muito parabéns.